Bandeirão Vamos exaltar o titular, mano Tá com medo? Não tem, Zé, mano O time inteiro é esse lugar, rapaz Tá tranquilo aqui, pô, gostei, mano? Não tá com medo A gente não tá nem aí pra isso aí, mano A gente tá com medo, tá com medo Tá chato, a gente tem aí, tá com medo Isso, vamos prender ele, prende ele Ah, tem que prender ele, né? Essa raça aí, ela precisa ser sempre que se tiver A gente dá uma excluída a vezes Prende, prende, prende Hoje aí o Allianz Pepe tá de mudança, então O cenário tá diferente, né, Pepe? Tá diferente, né? A gente... Agora realmente é o último jogo do Allianz Pepe Hoje o último jogo A gente vai mudar de endereço A gente não tá com medo de acabar, né? Com chave de ouro, né? Com chave de ouro, exatamente Tá bom falando comigo, então? É isso aí, rapaziada Tamo aqui, Allianz Pepe de mudança Correria geral, ó O galera do patrimônio tá correndo Vamos falar aqui, ó O Gambá, né? Já é de prática A gente convidar o rival E o rival tá aqui Vamos conversar com ele Saber o que ele acha O que ele pensa do jogo aí Gambá Como é que vai ser? Qual é que vai ser o esquema? 2x0 Palmeiras? Não, hoje vai ser 2x1 Corinthians Vai ser um jogo... Vai ser tranquilo, né? Ninguém quer nada com nada Quem? Palmeiras Palmeiras não quer nada com nada, né? Pra gente vai ser tranquilo Vamos ver, né, então? 2x1, então? 2x1 Quer que fala quem vai fazer o gol? Pode falar Fábio Santos e Jamerson Palmeiras vai ser... Puta, nem sei O Vina Foda-se Vina é do Ceará, hein? Vinha, Vinha, Vinha Deixa eu tirar foto aqui Fica aí na frente Chora agora Bota a mão no chora Aí, aí Pronto, tirou, tirou É isso aí, menorzinho Quanto que vai ser? Como de costume Palmeiras mete 3x0 hoje 2 do Willian 1 do Luiz Adriano Caralho, cara 3x0 3x0, mano 2x0 o Palmeiras Hoje é aquele jogo tranquilo 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 Hoje é só 3, né? O dia 30, né? Bora, bora Isso aí Libertadores é o quê? Obsessão Aqui na? SBL STV ao verde, caralho Vem? Já era, mano Já era, mano Já era, mano Já era, mano Luiz Adriano não tá jogando? Tá, pô Vem com o Rorado Bigode também? Também Aqui, ó Rapidinho pra TV ao Viver É, pô Palavinha Mano É Entra focado Entra pra garantir os 3 pontos É, vencer o clássico É sempre muito importante Pra dar muita moral 3x0 o Palmeiras 3x0 Gol o Alain Vamos pra escalação Dos Riaikas E ao Viver Com Alan Pepe Pelo cantinho do Sofali Vem pelo cantinho do Sofali Que tá sempre preparado Com o narguilho E depois vem Renan Pepe Os irmãozinhos dele Xingando tudo e todos Vem Batata Depois com seu soco no ar E depois vem ele Felipe Donati Sempre atento no lance Vamos para o Soco Nossa, aqui tá bom Acho que é o primeiro jogo Que eu enxergo Estamos fazendo o primeiro jogo Porco 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 E eu coloco o coração Pra se bater Vamos, vamos, meu velhão Tem que ter raça Pra ser campeão Te amo tanto meu almeiras Minha fé é religião Vamos, outro ataque O lixo do meu avô Vamos, Luiz! Calma, mano Não precisa de empréstimo, Digo Caralho, tá chovendo bem Invescimo 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 É na crevisa Invescimo 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 É na crevisa É na crevisa E aí, caralho Vai, corno Três faltas no lance, mano Não, falta Muita mica Bota a boca no chão Vivera a jogadora Viver a camisa E me ter esse parado Vivera a jogar Não vou passar de vontade, você não vai vencer, eu te ganhava Passa-se o jogo, passa-se o jogador, amante se acredite no trabalho Sou eu, estou aqui, deixa o palestrante Eu sou eu, não é eu Sai, sai Joga na segunda atrás e chega Subição Puta, que pariu É o melhor goleiro do Brasil Sai Foi a prisãozinha Joga de culpa na segunda trave Sai Manu é foda, né mano Não, já tá fechado Bate, bate, bate Ah, mano Fosse, mano Fosse, porra Vamos ganhar por todos 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 É muito, muito tenso jogar fácil, né? Hoje eu não tô tão tenso, meu irmão. O que você acha que... Libertadores, ele vai jogar essa bombada. Mano, o que o Cássio fez, mano? Fico olhando só. Não, ele entrou. Ai, eu sou, mano. Cássio, mão de pau, vai ser. Cássio, mão de pau, vai ser. Cássio, mão de pau, vai ser. Agora, agora... É o Imperador Cássio. Vamo ganhar porco. 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 Caralho, caralho. Caralho, caralho. O caralho é um lateral carvão no ar. O meu adversário. Então, vamo brigar entre cima. Caralho, quero ver a gente. Não, eu recebe o Mike. Não, menino, menino. Toca pro Adriano. Não, não. Não, não. Aqui que ele já tem. Aqui que ele deu. Vai tocar na pãe já. Caralho. Olha, o Fabio Santos não tá achando ninguém. O Fabio Santos não tá achando ninguém, o Fabio Santos. Vai, caralho. Esse é nosso, esse é nosso. Boa, cara. Tira! Ah! Vai! Olha, boa bola. Nossa, não! Ah! Vai, 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 vai! Ah! Caralho, pô! O que que eles eram? Efecimento, filha da puta? Efecimento do que, mano? Não sei. Tá da caralho, velho. Comi na bola, mano. Tava sozinho. Foi a Luan. Era o passe do Luan, mano. Só tirou, mano. Olha aí, mano. Ah, olha aí. Não deu errado, hein, mano. A gente não foi exatamente assim. Primeira. Pássica de primeira, pô. O que que ele falou? Palmeiras tá preso no torno do gol, pô. Tipo que ele ficou no lado. Ó, lá atrás, ó. Ó, ó. Olha aí, ó. Ah! Tá com espaço, caralho. Calma nessa jogada, porra. Domina a bola, cara. Caralho, tá com espaço de jogar. Vamos jogar, caralho. Eu lembro dos caras no espaço, né, mano? Palmeiras é assim no Brasileirão, né? Eles macam o adversário. Pelo mesmo primeiro tempo. Nossa, Danilo. O que que é isso, cara? Vem que o domínio... Ai, o Mike entrou em ação, né? Ai, o Mike entrou em ação. Tomando uma canela. Mike, mano. Caralho, mano. Tem que ser o Gabriel Menino no lateral. Tem que ser, mano. É. Tanto o Mike quanto o Marcos Rocha. É dois, mano. Ah, o foda hoje é que... Não tem significado assim, mano. Não tem significado assim, mano. Fagner pro levantamento. Banda aberta na segunda. Travigir. Nossa. Tô com no pé de ladrago, mano. Não, acho que pegou na parte de mim. É a mesma gol quando tomando. O que o Mike tá fazendo? A cabeça do Mike pesa muito, mano. Ele não consegue correr. Peraí. Empréstimo. Empréstimo, passará previsão. O cara tá muito feliz com o final dos dois jogadores aí, mano. Mas o Palmeiras tá dormindo, velho, tipo assim, tirou a bola e aí o maluco tá sozinho pra pensar, pra chutar, pra fazer tudo, mano. Corstinha. Pode vir pra caralho. Parece que tá acontecendo toda hora, não é, me torna, é foda, mano. Fala com a moeda, Tom. Vai gol! Vai gol! Vai gol! Vai gol! Vou jogar a porra! Vamo, cara! Ah, é a coisa velha, mano. Pira e bate! GOOOOOOOOOL! Chupa, caralho, chupa, rapaz Rica, cara! chupa caralho chupa caralho chupa caralho chupa caralho olê porco olê porco olê porco olê porco o bigode tá voando mas é difícil fazer isso olê porco olê porco olê porco o 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